e fala galera trazendo mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutuca já metruca e já chupou com o dedo do like compartilha se inscreve vem comigo vem com o daço galera e olha só vou estar trazendo aqui para vocês mais um game um projeto sensacional muito promissor e um grande potencial é isso mesmo galera eu estou falando aqui do m station onde eu vou trazer a review completa e todos os fundamentos ok então vou deixar para vocês aí na descrição todos os links estou aqui no site m station.io o site oficial ok então é a estação ms bss metaverso o m station é o primeiro jogo blockchain bsc metaverso na binance smart chain os jogadores podem convocar personagens completar missões diárias de mineração proteger m station saquear itens raros para jogar e ganhar então olha só aí que interessante eu vou trazer aqui todas as informações para vocês tem aqui já de cara a opção de comprar mst você consegue adquirir aqui ó na pancake sua ep é só você aceitar aqui apertar em import e aí já vai estar aqui ó para você tá adquirindo mst ok galera você vai precisar ter o bnb para agora tá adquirindo aí o mst o recrutamento de um personagem do nível 1 olha só é 35 né que dá aproximadamente aqui ó 0.02 bnb né torna ele 10 do letras então é isso aqui aí você iria apertar aqui em sua ep vai abrir automaticamente a sua meta mas que é só seguir aqueles passos básicos que a gente já conhece aqui do canal galera certo depois que aprovar já vem direto aqui ó para o balance e aí continuando aqui galera mais informações tem jogue agora que vou já mostrar vocês aqui antes disso vamos mostrar logo a vocês aqui um pouco aí é do site certo nós temos a história do jogo é na primeira jornada para descobrir o multiverso o bss space ventures descobre o bsc de um planet e os recursos mais abundantes do planeta são o bs de um os space ventures decidem se estabelecer e construiu uma em station para começar a minerar esses recursos raros esses recursos são os recursos valiosos para uma jornada mais longa de nossas aventuras espaciais e nos esforçaremos aí para proteger em station até que um dia em uma jornada para uma das masmorras mais profundas do planeta percebemos não estamos sozinhos é hora da bsc space ventures é corregarem suas armas e lutarem para proteger em station não importa quem você é venha para proteger em station galera olha só isso aí que bacana é isso aí é um pouco da história do game sério e os personagens né agora que os personagens você pode convocar personagens e obter aí aleatoriamente um personagem de space ventures né cada vez que você convocar atualmente temos 12 personagens de space ventures com 5 papéis diferentes né aí tem um nome né por exemplo desse aqui é o bin dinheiro né o nível sr função magro tipo do dono mágico né aí tem a vestida de personagem atributo de personagem delas tem aí a força energia vitalidade a coragem a destreza a inteligência então tem todas essas características né essas funções aí em cada personagem aqui tem vários outros que você pode selecionar para tá vendo aí de cada um certo vamos continuar aqui tem os recursos galera vamos voltar aqui para os recursos ó tem aí a pilhagem aí a pilhagem de itens ó armas armaduras equipamentos é mantarias mascotes né caças para aumentar seu poder com grandes poderes sem e vem grandes responsabilidades né então tem todos aqui esses itens ó você pode ir clicando e aí vai aparecendo aqui esses itens que tem aí é disponível certo galera então vamos descer mais aqui para completar aqui essa parte do site tem os apoiadores né dentre eles aí ó o divino e protocolo tem aí ó o bc station da o launt o lucidez certique galera olha certique aí certo então esse aqui é o site onde eu vou deixar para vocês na descrição e aqui nós temos aqui o recrutamento você apertou lá em jogar antes de mais nada tem aqui o b6 quem já com contrato né você consegue tá adicionando já a sua meta máscara e o mst aqui eu comprei aí o mst ó e já é fiz o meu primeiro recrutamento né eu tinha 35 e fiz aqui o recrutamento ver que aqui o menino é de 35 mst você vai clicar vai abrir automaticamente a meta mas é só você pagar o fia taxa zinha da rede e aí completar né que tem outro só tem aí o recrute sim que aqui seria 175 tem aqui o 10 seria 350 mst o 15 seria 525 mst eu comprei foi esse aqui ó o 1 que é 35 mst galera certo aqui ó em micro vai aparecer aqui as funções de adventure e o da mineração que o do daily né que é isso aqui quando você aperta aqui em adventure né vai ter aí suas probabilidades suas funções né você vai precisar do bso também para tá adquirindo você aperta em adventure e vai tá aparecendo e aí tem o day né que você vai clicar e vai vir para esta parte galera olha só isso aqui onde eu coloquei o meu aqui ó já coloquei ele para minerar ele já está minerando aqui ó galera certo eu usei esse esse daqui aqui esses outros tem todos os requisitos né que precisaria o que é que é recomendado qual era o que é recomendado certo tem aí os atributos que são requeridos então vai aparecer tudo aqui esse foi o que eu coloquei aqui eu consigo ver em working info ó quando eu clico vai aparecer as minhas informações do meu herói né eu recrutei o meu primeiro personagem que foi isso aqui ó vai aparecer aqui para vocês deixa eu carregar aqui um pouco olha olha isso aqui galera então o meu é esse é o meu é o hunter né o nome é o rante ó o meu aqui é esse danado vai aparecer a location né como deixar o level o total score ver que é de o meu é o meu é 187 de 600 né quanto maior mais forte aqui tem o advantage né o meu é 5 denxterity o stage required né o salário de bse o né 1,635 né 1605 o work and block 327 e aqui vai aparecer para você fazer aí o seu cliente ou você pode tá saindo aqui né entendeu você pode sair aqui vai aparecer o cliente galera certo eu vou só mostrar aqui a vocês aí como é top como é sensacional só apertar aqui em kit ó vai aparecer para sair certo e se apertar aqui ó em cliente rio também vai aparecer aqui o bsc para você tá fazendo ok aqui em adventure vai ser em breve nós vamos ter isso aí em breve deixa eu ver se já tá aparecendo é isso aqui já tem né o adventure vamos deixar carregar aqui um pouco antes de continuar deixa eu mostrar a vocês aqui ó o app né onde contém todas as informações do projeto aqui tem mostrando aí como configurar o m-station né como você vai criar aí é a sua carteira que você precisa ter né aí da carteira que você pode tá usando a meta massa né aqui tem o roteiro que é o roadmap aí do projeto né galera do game então vai aparecer também aqui ó todas essas é é funcionalidades né do primeiro trimestre 2022 foi a ideia do conceito modelagem 3d space ventures mais monster equilíbrio econômico implementação do contrato blockchain integração blockchain indexador de beckham modelagem de ambiente o arpep liberar ideou e tgei lançamento mineração e modelo de aventura pve segundo trimestre 2022 foi aumento de de economia e novos mapas pve que já foram feitos né tesouros areias mineração de liquidez nft marketplace leadboard pve carteira off chain em andamento modo pvp pvp de placar e aprimoramento aí de todos os modelos 3d terceiro trimestre 2022 fusões nft modelagem de materiais e equipamentos busca de materiais criação de nft mercado para equipamentos inventário off chain on chain nome de avatar é da tag nft novos mapas pve e novos pontos quatro trimestres 2022 novas armas armaduras e ativar down né tem as referências tem aqui o toque né tem aqui ó o recrutar e aí vai aparecer tudo isso aqui como é que funciona né de todas essas formas aqui como eu já mostrei aí a você né ele diz aqui que o o para você recrutar aí o primeiro é de 35 mst como eu já falei vocês e aí é aleatório aí o seu personagem né galera vai sair aí aleatório seu personagem e você já começa lá a colocar ele para tá minerando também aí tem subindo de nível personagens atributos mecanismos de combate e tem como ganhar né carteiras off chain trabalhos diários mineração de liquidez tesouraria aventura busca de materiais fabricação de equipamentos arena pvp laboratório trancar tem aqui os toques no mix né ó o o dual token tem aqui também aí do mst ou bscd então tem todas essas informações aqui disponível né a gente aparece aqui o contrato é ontem aqui divididozinha aí como é que vai ser essa divisão 10 porcento taxa de cunhares do mst 10 porcento usado para nivelar os personagens 1 porcento de cada venda nft no mercado de jogos tem a venda pública né seis vírgula cinquenta aí por cento vinte por cento aí tg depois daqueles são liberar de seis meses incentivos de jogo recompensas de steak em farm liquidez ecossistema dos jogos marketing parceria equipe e consultor e o total né aqui tem o bc de um né que é o bscd que também tem um contrato é aqui ele é o circulante do mst no da maioria das ações consumirá bscd como nivelamento do personagem pv reparo no deles e assim por diante você pode ganhar bscd no delimine e pv bem como negociar no bsc station suep olha só isso aí que bacana que tem o canal oficial tem todas essas linguagens dentre elas aqui o brasil certo e aqui a auditoria certinho que tudo ok tudo aprovado galera continuando aqui ó nós temos também essa daqui né tem aí o lenha do ar né que esse daqui vai ser aí em breve né eu já aparece aqui os planeiros né outro tipo aí que você pode aí de planeta aqui é agora o lenboa não isso aqui é em breve né o advento aqui tem os planetas ó certo o advento vai ter aqui esses planetas que aí é de acordo com o levo né também aí a possibilidade aí que você vai tá poder né tá bloqueado ainda que level 4 certo aqui testas também em breve o inventário galera vai tá aparecendo aqui também ó certo é pv em breve aí em competição né também aí em breve e referal ó você tem aqui para tá aí compartilhando ganha aí 10 por cento aí compartilhando aí com seus amigos ganhos bônus certo então aqui em micro vai aparecer aqui o quad ventra que você pode também tá usando aí ok então galera olha só que tem opção de banho bscd né e o banho mst então no mais o vídeo foi esse espero que tenham gostado deixem bastante like né compartilhem se inscreva ativa o sininho e valeu galera se inscreva aí e aí